Saiu em diário oficial a licitação do quiosque da Avenida Brasil com a Jacarezinho Cascavel. As empresas interessadas em ocupar o espaço já podem acessar o edital. Já em outro quiosque deve começar a funcionar em breve. É neste espaço onde em breve, no máximo 60 dias, vai funcionar uma franquia. O quiosque fica na Avenida Brasil com a Carlos de Carvalho. Vai ser uma lanchonete e a empresa já assinou o contrato, segundo o secretário de Planejamento e Gestão do município, Edson Zorek, alguns detalhes são necessários para que a estrutura comece a funcionar. Nós fizemos então essa licitação ainda no início deste ano, cinco lotes nós tínhamos nessa licitação. E a empresa que venceu as licitações, então assinou o contrato de um desses quiosques, que já começa a partir de hoje a vistoria e entrega, e num prazo de 45 dias provavelmente já estará funcionando. Tendo em vista que ela tem agora o prazo de 30 dias para fazer as reformas necessárias, pintura e também a instalação dos móveis dessa atividade. Já sabemos que é um empreendimento na área alimentícia, na área de lanchonetes, e que será uma franquia renomada aí, e acreditamos que a população então terá mais um serviço, um novo serviço disponível ali nessa área central do calçadão. Ao todo, são cinco quiosques licitados. Quatro deles ficam aqui na Avenida Brasil, um outro na Rua Paraná. Um dos lotes deu deserto, enquanto em outro a empresa desistiu do contrato. Enquanto isso, outras empresas podem ter acesso à estrutura. E as outras estruturas, então, como a empresa se recusou a assinar os contratos, então nós vamos partir para um processo administrativo, para apurar se trouxe um dano ao erário público, e ela está sujeita a algumas penalidades. Seja ela pena de multa, advertência, ou mesmo ficar impedida de licitar. E aí então partimos agora para a chamada da segunda e terceira colocadas, se tem interesse em assumir esses quiosques. Caso não haja interesse, então nós vamos lançar novamente o edital de licitação, e aí fica uma oportunidade para aqueles empresários que não puderam, ou não vieram participar dessa licitação, para que tenham essa oportunidade, então, de estar explorando esse espaço, um espaço nobre no centro da nossa cidade, e que possam estar disponibilizando um serviço novo para a população, para os usuários ali da Avenida Brasil. E a licitação foi aberta para a ocupação do quiosque, que fica no antigo Terminal Leste de Cascavel, onde hoje funciona a Praça de Cidadania. Uma estação de cidadania já foi disponibilizada, independente de inauguração, e lá nós temos um quiosque. Então já está lançado esse edital, fica aqui o convite para as pessoas interessadas, que acessem o nosso portal e verifiquem quais são as condições para participar desse quiosque. É um quiosque que tem também dois banheiros, a empresa que vencer, o ramo de atividade é de lanchonetes, ramo de alimentação, e os banheiros têm que ficar disponibilizados para a população. E o valor inicial de lances, lá é a maior oferta, uma concorrência pública, é de R$ 286,00 por mês. Então é uma espécie de aluguel, uma concessão pública. E aí os interessados então formulem suas propostas, que agora no dia 6 do mês 4, às 14 horas, estaremos abrindo essa licitação. R$ 286,00 por mês.